Um dos jogos mais aguardados desse ano, o gameplay de Stalker 2. Esse jogo é de uma empresa ucraniana e uma parte da equipe de desenvolvimento desenvolveu esse jogo presos na Ucrânia, tá? No meio da guerra, é sério. É, não presos literalmente, mas estão presos dentro do país. Vamos ver, depois a gente comenta sobre isso. Jogaço, tá? Se liga. O campo de informação da Terra. Um alcanço comparável ao melhor do que a conquista de espaço. Não quer os inocentes sofrerem? Então, me ajuda a encontrar o culprado. E quem é você? E o que temos uma década depois? A Zona. Em nossa imagem. Depois de nossa parede. O jogo é muito intenso, mano. Devemos em uma anomala. Ficou por alunos. Ficou por um pedaço. Ficou por um pedaço. Ficou por um pedaço. Ficou por um pedaço. É isso, senhoras e senhores. Agora, deixa eu ver se tem mais coisa. Acho que não. Mano, lindo, né? O jogo tá lindo. Ele tá sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, né? Que é uma ferramenta aí. A Unreal Engine é muito foda. E a 5 tá vindo com bastante melhoria. O pessoal, inclusive, da Unreal Engine fala que tá muito fácil de trazer projetos da Unreal 4 pra 5. Mas ainda tem um problema de desempenho em algumas máquinas. Algumas empresas estão preferindo a segurança de ficar na Unreal 4. E esse jogo tá sendo... Parece que, mano, já faz muito tempo sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, tá? Por isso esse visual bonito. A Unreal Engine 5, ela é muito boa pra iluminação, pra partículas. Então, tem uma cena ali que tá voando umas flores. É um negócio maluco. O Stalker 1, mano, foi lançado há muito tempo. Ele tem uma legião de fãs. E ele é muito jogado até hoje pelo pessoal que curte jogo hardcore e simulação, né? Então, o próprio Nofaxo começou a jogar recentemente. Eu joguei lá atrás do lançamento. Nem zerei. Eu tô afim de jogar ele... Nem diria novamente, porque eu teria que praticamente jogar do zero. Mas a legião de fãs desse jogo é apaixonada. E aquilo que eu falei no começo do vídeo é muito real, tá? O jogo tá sendo... Tem, inclusive, dentro do canal da equipe aí... É... Da equipe que faz, de SC, né? Tem um vídeo mostrando como que tá sendo desenvolver esse jogo. Sendo que alguns desenvolvedores estão... É... É... Lá dentro da Ucrânia, né? Então, tem gente de realmente zonas de guerra, assim. Então, eles falam, pô... Tem vídeo de gente... Tem uma da... Uma quest designer, né? Então, ela escreve as quests, roteiros e tudo mais. Ela mora mais no corredor, num corredor, do que na casa dela, que é mais seguro, né? Ela resgatou um cachorrinho que perdeu o olho, né? Por causa de explosões, de destroços. E ela tá escrevendo pro game, né? E estando lá. E ela relata o quanto que é difícil. Inclusive, recentemente, morreu uma das pessoas da equipe. É... Muito triste, né? Muito triste. A gente... É... Nossa, é muito triste. É uma história muito triste que tá por trás desse jogo. Mas também é uma história de muita superação, muita determinação. Essas pessoas estão lá dentro. Alguns, né? Foram recrutados pra lutar na guerra. E... E, cara... E tá saindo esse jogo. Esse jogo aí, ó. Olha que coisa linda, mano. Olha que coisa linda, né? Sai esse ano, confirmado. É... A gente não tem muita noção de nada ainda, né? Com relação... A gente só sabe que realmente é um... É um... É um trabalho feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação aí. Da equipe... Como é que é o nome? Eu só confirmar aqui. É... GSC Game World. Ou World, tá? Então... Tá aqui, ó. Tá. GSC Game World. Então, se vocês quiserem depois, dá uma entradinha no canal lá e confere o vídeo. Dá pra colocar as legendas aí, né? O vídeo, ele é... É... Não é nem em inglês, né? O outro vídeo. Mas ele tem legendas em inglês. E você consegue ativar as legendas aí pra ficar em português no YouTube, né? Então... É o nosso mercado. Mais uma vez lutando. Mais uma vez uma história de superação, de dificuldade. Esse jogo já está extremamente desejado na Steam. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Por mais que a gente... A gente não sabe, por exemplo, o estado que vai ter no lançamento. Mas... Mas é um jogo com uma estrutura muito sólida. E com uma história por trás muito forte, né? E ele é aí essa pegada simulação, né? Tem, como vocês puderam ver, tem desde essas... Dessas criaturas sobrenaturais que são bem difíceis de combater. Como ele tem a parte de combate, trocação de tiro. É... Com bastante realismo. É... E bastante... Bastante imersão, né? Pesado, né, mano? Pesado. Eu estou curiosíssimo. Quero saber a sugestão de vocês. Na verdade, mais do que a opinião de vocês. Mas mais do que a opinião de vocês. Eu gostaria de saber se você jogou Stalker 1. Tá? Seria muito legal ter o seu depoimento aqui. Você que seja fã da franquia. Ou que jogou antigamente. Ou que jogou mais recentemente. Tem um modpack recente. Que está fazendo muito sucesso. Que deixa o jogo muito mais simulação do que ele já é. Né? E... E é um sucesso absurdo na gringa. Eu sei que tem muito brasileiro que é fã. Inclusive, tem um jogo que o Nofax mostrou esses dias. Que é um fangame. É... Na engine... Numa engine tipo Minecraft. Mas... É... Com toda a temática. Stalker. Multiplayer. Enfim. É uma comunidade gigante. Eu gostaria de saber se alguém que me segue faz parte dessa comunidade. Seria muito legal te ouvir e aprender mais sobre Stalker. Porque, mano, eu estou doido para jogar esse jogo. Ele está claramente um jogo que deve ser muito legal. E cheio de... De coisas legais. Olha, tá muito foda, né? Chega até até um arrepio. E é uma história muito bonita. Enfim. Deixa o seu like se você gostou e comenta aí. Você do Stalker 1. Ah... O que você acha? Eu estou empolgadão. E eu sei que a comunidade no geral está muito empolgada. Eu quero saber se vocês estão aí me seguindo. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.